O ato cívico foi acompanhado por centenas de cidadãos guaxupeanos. Após o hasteamento das bandeiras, as balizas mirim mostraram leveza nos movimentos e também elasticidade e força. Nossa, a gente ficou apavorada para desfilar, né? A gente ficava com medo de errar, mas deu tudo certo. O desfile começou com a presença de alunos e profissionais das escolas do município. Ao todo, cerca de 120 pessoas desfilaram. Há 40 dias nós estamos trabalhando com eles. São crianças, mas são crianças carinhosas, responsáveis, comprometidas, que estavam super ansiosas pelo desfile. E a gente conta com o apoio da Maria Rosa com as balizas da educação física, o Matheus e o Cassiano com a fanfarra e a Silvia, a diretora do Delfim, que trabalhou com as liras. Então a gente ter uma equipe dessa para ajudar, não tem como dar errado, né? Então foi uma força conjunta entre todas as secretarias da prefeitura, que não mediram esforço para estar fazendo. A gente vem numa crescente, visando o centenário de Guaxupé em 2012, né? Então isso foi uma amostra. A gente teve alguns problemas, que as escolas estavam de greve, então alguns alunos não puderam participar. Mas os meninos, os instrutores, todos os instrutores, tanto das liras, como da fanfarra, o Matheus, o Cassiano, o pessoal do departamento de educação, está de parabéns. A fanfarra Mirim, que vinha se preparando há semanas para o desfile, atingiu as expectativas. A gente ensaiou ali na Fepasa, foi bastante dias, os monitores são muito, eles pegam muito no nosso pé. O desfile de hoje é em comemoração aos 98 anos de Guaxupé, mas a fanfarra que está se apresentando, está se preparando para o centenário da cidade, que será comemorado daqui a dois anos, em 2012. Na realidade, 90% dos 114 que desfilou com a gente hoje, nunca tinha pegado numa baqueta. E é tudo molecadinha de 7 a 14, de 7 a 15 anos, né? Além dos cidadãos que fizeram questão de acordar cedo no feriado para ver o desfile, muitas autoridades também acompanharam o ato cívico do Coreto Calé de Cury. 98 anos, não é todo dia que se completa um município, né? E principalmente que 98 anos de história, nós temos aqui muito suor do povo de Guaxupé, que construiu cada fábrica dessa, cada escola, cada unidade de saúde e cada conquista tem que ser comemorada. O desfile durou pouco mais de uma hora, mas algumas pessoas esperavam uma duração maior. Achei uma grande diferença, porque os outros anos que eu assisti, teve bastante apresentação, né? Muito bom, prefeita, parabéns, maravilhoso desfile. É, estava muito bonito, né? Gostei bastante, as crianças, baliza, estava muito bom. Achei uma grande diferença, porque a gente tem que ser um alimento, né? Achei uma grande diferença, né? Obrigado.